Eu sou daqui do Maiotá, sou mãe da Andria e do Adria da escola Neuza Rodrigues. Desde o ano passado nós estamos enfrentando um problema, tentamos resolver, fomos com o Conselho Tutelar, fomos com Jeremias, fomos com o Janilson ano passado, conseguimos que eles voltassem as linhas das escolas, sendo que existem, e eles dizem que não existem, eu não sei, eles explicam lá. Eu sei que os nossos alunos ano passado ficaram um tempo sem aula, voltando da pandemia, e ficaram um tempo sem barqueiro, sem levar, e sei que barqueiro é direito do aluno. E esse ano começou as aulas, que quando foi antes da Semana Santa, começou os trâmites de barqueiro, E sumiu, então, três, quatro linhas, e agora voltou a aparecer uma, e três não apareceu, e eles dizem que tem que fazer de novo um trâmite, e vamos saber lá, igual quanto tempo nós vamos ficar, igual ano passado, três, quatro, cinco meses sem barqueiro, por nossas crianças. Então, o meu filho Adrien está sem estudar, a escola já está parada, na verdade, não estão estudando por conta disso, e aí nós estamos pedindo ajuda, socorro, na verdade, primeiramente de Deus, e de todo mundo que possam estar botando pressão, para que possa pôr de volta os barqueiros para trabalharem. Bom dia, eu sou a Josileia, mãe da aluna Marcela, e a gente está enfrentando um problema aqui na questão do barqueiro, da escola Neuza Rodrigues, e a gente está em busca de resposta, porque já faz algumas semanas que a gente está, os nossos alunos estão sem estudar, e a gente está querendo, a nossa diretora já foi lá na secretaria, já tentou conversar e não obteve resposta, então a gente está, os pais estão querendo ir lá, para ver se a gente consegue obter uma resposta, porque segundo o que a gente já soube, os nossos alunos, nossos filhos vão ficar até o final do ano, sem barqueiro, que a gente não tem barqueiro, não vai ter o barqueiro, então a gente está querendo ir lá, porque nós não temos condições para levar os nossos filhos, então nós estamos buscando, né, pessoas para nos ajudar, para ir lá com a gente, e como eu já soube, né, que vocês são do jornal mirinhense, se vocês puderem nos dar esse apoio lá de estar, né, indo, tentando obter resposta junto com a gente, isso vai ser muito importante, né, da equipe de vocês estarem com a gente, e a gente vamos estar marcando, né, o dia da semana, para a gente estar indo lá, os pais, vamos se reunir, os pais, os barqueiros, para a gente estar lá, para a gente tentar obter uma resposta, e a gente queremos que você, a sua equipe esteja com a gente nesse momento. Nós mãos estamos aqui, à frente da Secretaria de Educação, reivindicando sobre os barqueiros, que chegam até uma vez de ação, e é, e pegam as crianças, dez crianças só, para chegar até a escola, mas tem mais de trinta crianças que não estão estudando, é as mães, nós mães, nós se reunimos para vir aqui, e eles não querem nos atender, por que não querem nos atender? Porque nós estamos reivindicando nossos direitos como mãe, que estamos aqui, para ver o que eles fazem com a gente. Nenhum deles quer nos atender, eles querem só nos dar um papel, para a gente, assim, para a gente ficar largado para lá, como a gente está acostumada, ficar largado para lá. E nós mães estamos aqui, reivindicando nossos direitos, não é só nossos, nós estamos aqui, reivindicando os direitos dos nossos filhos, não é para nós, por que nós já estamos na duta, nós não estudamos mais, mas para os nossos filhos que nós estamos reivindicando os nossos direitos aqui. Então nós queremos ver a situação que eles resolvem com a gente, para o barqueiro, para aumentarem mais, e trazer todas essas crianças, porque tem mãe aqui que não tem nem canoa. Não é que nós moramos no interior, mora no interior, nós moramos no interior, mas tem mãe que não tem, não tem condição de trazer, todo dia comprar um litro de gasolina, para vir e trazer as crianças para a escola. E aí E aí E aí E aí Obrigado.